Aí o espírito do diabo, Satanás, ele veio estudando a criação de Deus. Sapo, veio criando, estudando, estudando, estudando. Aí ele chegou lá, ele viu um animal próximo do homem. Era muito próximo, muito parecido. O sangue desse animal serviria para fazer uma transição de sangue de mim e de você. Era o único sangue que dava certo ao sangue do ser humano. Portanto, se pegasse o sangue dessa serpente, dessa besta, meu dizendo, e tirasse dela e implantasse no homem, ele aceitava, porque era parecido, era muito junto, é próximo. Ai, neníssimo. Ai neníssimo. Ai neníssimo. Ai não. Ai. Ai. Ai.